Seu semblante não é o mesmo desde aquele dia Já não adianta viver a vida se não tem mais alegria Tá procurando consolo, entre isso vaza comigo Tá bebendo com os amigos pra se distrair Dentro de você eu sei existe uma ferida que só eu posso curar E você tá tentando distrair fazendo o que não deve O que não me agrada Pare agora Eu não te criei para viver no mundo Desse jeito você tá que nem um vagabundo É má, faz um ladrão entrar no reino do que você voltar Pare agora Eu sei que te feriram e está machucada Mas ainda existe um jeito pra essa cara manchada Sou eu 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 Sou eu